Música Unidade 1, acelar a diversidade Aula 3, revisão e avaliação Olá, que tal? Buenas tardes! Olá, tudo bem? Boa tarde! Bem-vindos à nossa terceira aula de espanhol. Hoje é a nossa aula de revisão e em seguida teremos a avaliação referente à primeira unidade, tá certo? Vamos iniciar então nossa aula. Bem, você já sabe que nós estamos com uma aprendizagem inicial, não é? Da língua espanhola, aqui no ensino médio, mais precisamente na EJA. E aí a gente tem aquele vocabulário básico, não é? Elementar, que a gente precisa aprender nos primeiros passos que damos quando estamos aprendendo essa língua estrangeira. Então vamos relembrar algumas expressões que usamos no dia a dia, para saudar as pessoas, para se despedir das pessoas. Que tal relembrar então da primeira palavra que é olá? Olá! Você usa para cumprimentar, não é? Chega até determinado local e cumprimenta alguém dizendo olá. Que é olá ou então oi. Oi, tudo bem? Oi. Olá, que tal? Oi, tudo bem? Em seguida nós temos, buenos dias, buenos dias, usado no período matutino, durante a manhã. E finalmente, no último período do dia, o período noturno, buenas noches, buenas noches, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. E observe que é uma expressão exclamativa, não é? A gente fala isso com entusiasmo, desejando ou um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para uma pessoa. Por isso, a frase é iniciada com exclamação, tá vendo? Exclamação de cabeça para baixo, para dizer logo que a gente está tratando de uma frase exclamativa. E no fim, finalizamos com o símbolo da exclamação na sua direção normal, não é? Muito bem. Após essas expressões básicas, vamos relembrar de outras. Vejam só, algumas frases interrogativas para que você cumprimente. Não é que você vai querer saber da vida da pessoa, né? Como estás? É só uma maneira de você ser educado em espanhol. Como estás? Que tal? Como estás? Que tal? São duas perguntas muito usadas para cumprimentar. Como estás? Que tal? Vejam, duas frases consideradas informais, não é? Duas frases consideradas informais. Aí eu respondo, bien, gracias. E tu? Muy bien, gracias. Isso se estiver tudo bem, não é? Se estiver tudo ok. Mas caso não esteja lá essas coisas muito boas e tal, a gente pode responder, boitirando, quer dizer, estou mais ou menos. Ou simplesmente dizer, estoy mal. Como estás? Bien, gracias. Boitirando. Estoy mal. Pois é, espero que a pessoa não fique contando todos os seus problemas, porque afinal você só queria cumprimentar, não é? Lembrando, aqui nós temos frases informais. O que quer dizer isso, professor? Informal é quando eu conheço a pessoa, eu tenho intimidade com ela, ou ela tem a mesma idade. E aí nós usamos os verbos, os pronomes relacionados à segunda pessoa do singular, que é tu. Não se esqueçam. Por isso é informal. Depois nós temos formalidade quando usamos como está, ou como lebar. Aqui na primeira frase, fica subentendido. Usted. Como está usted? Como lebar? São frases formais. Quando eu não conheço a pessoa, quando eu quero demonstrar respeito, quando a pessoa é mais velha, eu uso estas formas, tá? Como resposta, veja aqui. Bien, gracias. E usted? Veja que aqui em cima é, Bien, gracias. E tu? Informal. Abaixo. Bien, gracias. E usted? Formal. Tá certo? Outra maneira de responder é dizendo, Muy bien, gracias. Tá certo? Vamos a continuar com outras expresiones espanholas que son. Outras expressões espanholas que são. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta la vista. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta pronto. E aí a gente presta atenção nisto, não é? Na mão do nosso personagem. Olha aqui a mão balançando, dando tchau, não é? Por quê? Porque essas são expressões usadas em despedidas. Despedidas. Mais uma vez. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta pronto. Ok? Sem dificuldade, sem segredo, expressões de despedida. Tá certo? Muy bien. Vamos a continuar com outro assunto. Outro assunto. Pronombres personales sujeto. Nós vimos, não é? Quando a gente fala de linguagem informal, nós usamos o tu e os pronomes que se relacionam a este pronome pessoal, como o te. Tá certo? Esse pronome aqui, ó. Também vimos que usamos a palavra usted, quando tratamos de uma formalidade, não é? E assim como também os outros pronomes átonos, como su, sus, que vão se relacionar a este contexto de formalidade. Mas, esquecendo um pouquinho isso de formalidade e informalidade, nós estamos aqui tratando dos pronombres personales sujeto, para que a gente possa relembrar, não é? Você sabe que, você sabe que quando a gente conversa, quando a gente fala, quando a gente dialoga, nós nos dirigimos, não é? Nós nos dirigimos, nos dirigimos às pessoas. Não é verdade? A gente fala com a pessoa. Olha aqui. No discurso, quando alguém vai discursar, quando alguém vai falar, ou até mesmo quando alguém vai escrever, ela escreve em primeira pessoa, quando é a pessoa que fala, tá? A gente trata, a gente estabelece o contato com a segunda pessoa. Por exemplo, vocês que estão ouvindo o que eu estou falando, são a segunda pessoa. Digamos que eu tenha apenas um aluno em uma sala. Eu vou tratar você por tu, ou usted, não é? Agora, se são vários alunos, é a segunda pessoa do plural, não é? BOSOTROS, masculino, BOSOTRAS, feminino, que é voz, não é? Voz. Agora, ele, ela, aquela pessoa, é a pessoa de quem se fala. Então, são essas as três pessoas do discurso. E, escrevendo, falando, essas pessoas são representadas por quem mesmo? Veja aí, novamente, os PRONOMBRES SURETO. Exatamente, são representadas pelos PRONOMBRES PERSONALES. SURETO. JO, TU, EL, EDIA, USTED, tá? Veja só. Singular, o S do singular. É apenas um ser. Em seguida, nós temos NOSOTROS, NOSOTRAS, BOSOTROS, BOSOTRAS, EDEOCEDYAS USTEDES, não é? PE DE PLURAL, mais de um ser, mais de uma pessoa, tá certo? Lembrando, os PRONOMES nos ajudam a conjugar verbos. Vocês se lembram, não é? E daqui a pouco, adivinhe só, a gente vai conjugar alguns verbos, tá? Antes disso, lembrem-se de que os PRONOMES nos ajudam. Por exemplo, eu quero conjugar o verbo AMAR. Olha só que verbo bonito, não é? Como é que fica no presente? JO AMO. TU AMAS. EL, EDIA, USTED, AMA. Então, e sucessivamente. Então, os PRONOMES PESSOIS, SUJEITO, nos ajudam a conjugar os verbos. E além disso, vejam só, são usados para substituir um nome. O próprio termo, a própria palavra já diz PRONOMBRE, PRONOME. O PRONOME está a serviço de um nome, certo? E como é que isso acontece na nossa escrita, na nossa fala? A gente substitui o nome pelo PRONOME CORRESPONDENTE. Olha aqui, Mariana es mi hermana. Qual é o PRONOME CORRESPONDENTE? EDIA. EDIA es mi hermana. Ela é minha irmã. Fácil, não é? Vejam só a segunda frase aqui. PABLO TRABARJA EN NUNA ESCUELA. Agora, o sujeito é masculino. Está no singular também. Mas é masculino. Portanto, veja aqui. Não quero repetir a palavra PABLO. Vou usar o PRONUMBRE CORRESPONDENTE. ELE. ELE TRABARJA EN UNA ESCUELA. ELE TRABALHA NUMA ESCUELA. Vamos ver outro exemplo agora com termos no plural. Mais de uma pessoa, no caso. Temos aqui as palavras... Vamos ler a frase. MI MADRE E DIO SOMOS MUI AMIGAS. Aqui nós temos seres femininos no plural, não é? Tem aqui uma madre e tem aqui uma pessoa. Uma mulher, uma menina. Joe. No caso aqui, a gente sabe por quê. O fim da frase está AMIGAS, né? Se fosse AMIGOS, a gente poderia inserir um ser masculino. Mas, enfim. Neste caso, temos dois seres femininos que correspondem a este pronome aqui. NO SOU TRAS. Lembra que em português não existe NOSA? Não existe, né? É NÓS. NÓS. Masculino, feminino. Em espanhol, nós temos o pronome da primeira pessoa do plural. NO SOU TRAS. NO SOU TRAS SOMOS MUI AMIGAS. NÓS SOMOS MUITO AMIGAS. Continuando, a última frase aqui, ó. A última frase diz o seguinte. LOS ALUNNOS ESTÁN EN LA BIBLIOTECA. LOS ALUNNOS ESTÁN EN LA BIBLIOTECA. Olha aqui que eu estou falando de pessoas, não é? Do ambiente escolar. Eu estou falando deles. Um exemplo aqui da terceira pessoa do plural. LOS ALUNNOS. QUAL É O PRONÔME CORRESPONDENTE? ELLOS. ELLOS ESTÁN EN LA BIBLIOTECA. LOS ALUNNOS ESTÁN EN LA BIBLIOTECA. ELLOS ESTÁN EN LA BIBLIOTECA. OK? Muito bem. Depois dessa explicação, a respeito de saludos, despedidas, maneiras de você cumprimentar uma pessoa, e também depois dos pronomes, vamos ver algumas frases, outras frases, e também dado pessoal, não é? Olha aqui a frase em cima, de donde eres, de donde eres tu? Olha aqui o verbo que está na segunda pessoa do singular, está na segunda pessoa do singular, tu, não é? Não, desculpa. O verbo aqui em cima está na primeira, na segunda, tudo de novo. O verbo aqui está na segunda pessoa do singular, que é tu, tu, tá certo? De donde eres tu? Lembra que a gente está tratando de pronome pessoal, fica subentendido bem aqui, tu, tá certo? E aí é uma pergunta para eu saber a nacionalidade de uma pessoa. Vamos então viajar novamente a alguns países, vamos ver a bandeira do país, o nome do país, e a nacionalidade. De donde eres tu? Soy de Argentina. Soy de Argentina, olha aqui o nome do país, Argentina, e abaixo eu tenho a nacionalidade, argentino para o masculino, argentina para o feminino, tá certo? De donde eres tu? Vamos ver agora qual o próximo país. Europa, estamos na Europa, e o país é Alemanha, continente europeu, país Alemanha, soy de Alemanha, soy aleman, soy alemana, para o feminino, certo? Muito bem, prosseguindo, Brasil, Brasil, de donde eres tu? Ou poderia ser, de donde eres tu? Soy de Brasil, yo soy de Brasil, soy brasileño, soy brasileño, soy brasileño, olha aqui a bandeira do Brasil, que bonita, não é? Muito bem. Próximo país, depois do Brasil, olha só, gente, um dos países mais, é o país mais povoado do mundo, não é? Sou de China, soy de China, soy de China, sou da China, soy chino, sou chinês, soy chino, sou chinesa, soy chino, é só trocar aqui o O pelo A para formar o feminino. Tudo bem? De donde eres tu? Vamos saber, vamos ver o próximo país. Dinamarca, soy de Dinamarca, soy danés, olha aqui, soy danés, é a pessoa que nasce na Dinamarca, em espanhol, se chama danés, soy danés, não é? A pessoa do sexo masculino, feminino, é só colocar um A aqui, ó, bem aqui, danés, soy danés, tá ok? Vamos prosseguir, vamos viajar de novo, vamos rodar aqui o mundo. Rodando, Estados Unidos, de América, olhem só, soy de Estados Unidos, soy estadounidense, Soy estadounidense, hola, que tal, me llamo Felipe, soy estadounidense, hola, que tal, me llamo Maria, soy estadounidense. Pois é, estadounidense serve para o masculino e para o feminino, tá certo? Viajando de novo, rodando o globo, muy bien, estamos ahora en Francia, soy de Francia, soy francés, soy francés. Se eu coloco o A aqui, bem aqui, ó, soy francesa, vou colocar um A aqui, ó, tá vendo o A com a perninha? Fran-ce-sa, pois é, aí tira o acento, fica francesa, tá ok? Outro país, veja aí, você gosta de viajar? Já pensou viajar pelo mundo? É o que a gente tá fazendo agora, não é? Agora estamos na América Central, estamos na América Central, Guatemala é o nosso país, olha a bandeira, e aqui, ó, Soy de Guatemala, soy guatemalteco, soy guatemalteco, masculino. Como é que fica no feminino? Guatemala, no feminino, certo? Soy guatemalteca. Prosseguindo, próximo país, situado também na América Central, Honduras. De donde eres? Soy de Honduras, soy de Honduras, soy hondureño. Soy hondureño, masculino, soy hondureña, para o feminino, tá certo? Lembrando que a gente tá perguntando um dado pessoal de um indivíduo, não é? Pode ser aquele colega que chegou na sala de aula, aí eu pergunto, de donde eres? Vamos ver agora o nosso próximo colega que chegou, vamos imaginar isso. E ele vai dizer o seguinte, soy de Índia, soy de Índia, soy hindu, soy de Índia, soy hindu. Vamos prosseguir, observe. O próximo país se chama Inglaterra, Inglaterra, la tierra de la reina, não é? Pois é, a terra da rainha. Inglaterra, soy de Inglaterra. De donde eres? De donde es usted? Soy de Inglaterra. Eu poderia também dizer, me referindo a outra pessoa, não é? Ella es de Inglaterra. Ella es de Inglaterra. Quer dizer, ela é da Inglaterra. Soy inglés. Soy inglés. Ella es inglesa. Ella es inglesa. Olha aqui o nosso companheiro que tá aqui. Él es inglés. Ele não tá falando soy de Inglaterra? Pois é, ele, esse inglês. Ele é inglês, tá certo? Mudando a rota. Vamos hacia a terra do sol nascente. Japão. Japón, en español. De donde eres? Soy de Japón. Soy japonés. Soy japonesa. Raponés. Raponesa. A gente tem outro destino. Vamos verificar se temos outro destino. México. México. Soy de México. Soy mexicano. Soy mexicana. El hombre es mexicano. Él es mexicano. Él es mexicano. Mexicano. Tá certo? Prosseguindo. É muito país, não é, gente? Nossa. Marruecos. Agora um país que fica na África. Soy de Marruecos. Soy marroqui. Marroqui. Marroquino. Soy marroquina. Marroquina. Como é que fica? Soy marroqui. Quer dizer, marroqui para o masculino e para o feminino. Tá certo? Prosseguindo. Paraguai. Tô certo? Vamos ver se é. Paraguai. Es el país. Soy de Paraguai. Soy paraguaio. Soy de Paraguai. Soy paraguaio. Soy paraguaia. Para o feminino. Vamos acompanhar nosso último país da nossa rota. Fica na América do Sul também. Um dos nossos vizinhos. Venezuela. De donde eres? Soy de Venezuela. Soy venezolano. Não é? Venezolano. Venezolana. Para o feminino. Muito bem. Agora a gente vai tratar de outro dado pessoal relacionado a quê? Professiones. Vamos acompanhar las professiones. Veja aí a pergunta para eu saber qual é a profissão de alguém. Qual é a sua profissão? Que haces? Qual é a tua profissão? Que haces? O que você faz da vida? Vamos relembrar a profissão. Uma das mais belas. é maestro, maestra. Olha só. Professor, professora. Aí você já sabe, não é? É a pessoa que ensina numa escola, instituto, universidade. Entregando conhecimento e potencializando as habilidades de um estudante. Tá certo? Prosseguindo, nós temos a profissão que se chama arquiteto, arquiteta. Então, eu pergunto a uma pessoa, Que haces? E ela contesta, Soy arquitecto. Ou poderia ser, Soy arquitecta. Arquitecto, arquitecta. Persona que desenha edifícios e caças. Pessoa que desenha, faz o projeto de um edifício, Ou de uma casa, não é? De eu vou ia perguntar novamente. Vou perguntar de novo. Qual é a pergunta, professor? Que haces? Sou abogado. Sou abogada. Persona que defende, representa ou acusa a uma persona em juício. O advogado, advogada, profissional que defende, representa ou acusa a uma pessoa em um processo, em um julgamento, em juízo. Que haces? Que haces? Soy carpinteiro. Soy carpinteira. Carpinteiro, carpinteira. A pessoa que trabalha com madeira, Elaborando, fabricando casas, Ou criando móveis, não é? Muy bien. Vejam só. Em um restaurante, Nós podemos encontrar um cocinheiro ou uma cocinera. Em um restaurante, nós podemos encontrar um cozinheiro ou uma cozinheira, né? Também podemos usar a palavra chef. Chef. Que é uma palavra de origem francesa, não é, pessoal? Chef. 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 El chef, la chef. El chef, na verdade, em espanhol, el chef e la chef. Pessoa que prepara comida para outros, num restaurante. Nosotros, tenemos más profesiones? Sí, tenemos. Que hace usted? Vamos mudar aqui a pergunta. Olha só. O que hace usted? 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 tem problemas de saúde, assim como você faz também, quando você tem problemas de saúde, você lida com o profissional que se chama enfermeiro e enfermeira, eles cuidam dos doentes, ou então de pessoas dos doentes que estão em processo de recuperação, seguindo as ordens de um médico. Vendedor, vendedora, vendedor, vendedora. Só para você não se esquecer da nossa pergunta mágica, que haces, ou então poderia ser esta pergunta, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Sou vendedor? Sou vendedora. E é claro, vocês, queridos alunos, as pessoas mais importantes das nossas vidas, qual é a sua ocupação? Lembrando que serve para o masculino e para o feminino, ok? Muito bem! A sua aula continua no próximo vídeo.